Música O Fashion of Learning da Concept é um momento maravilhoso de nos conectarmos com a escola, com os projetos das crianças, com os professores. Eles se divertem demais nos mostrando os projetos e é muito interessante que a gente percebe a forma de aprendizado, né? Eles aprendem realmente brincando, eles aprendem curtindo e isso fica na cabecinha deles, eles não esquecem. Tudo que eles aprendem aqui eles levam para casa e eu tenho certeza que eles vão levar para o mundo também. Música A Pietra está aqui desde o primeiro ano da escola e é incrível que a cada ano que passa eu consigo me surpreender cada vez mais com o Festival of Learning. É incrível o desenvolvimento das crianças, da escola, dos espaços e eu estou muito feliz e muito orgulhosa da minha filha estudar na Concept. Música Música